Olá a todos, então sejam bem-vindos a mais um estudo de caso da nossa disciplina de gestão de operações logística. Então esse estudo vai ser para falar um pouco sobre a gestão de fornecedores e a gestão de patrimônio. Então são dois conteúdos importantes para a nossa disciplina para a gente entender então uma boa forma com patrimônio, de que forma que a empresa consegue utilizar os equipamentos certos para fazer então a gestão certa dos seus materiais. Então esses dois elementos eles vão conversar muito bem com os outros que a gente já mencionou. Então o primeiro deles e o mais importante é a ideia do planejamento. Então de que forma que a empresa vai conseguir fazer um melhor planejamento da gestão com os seus fornecedores e com a gestão do seu patrimônio de forma então onde ela consiga obter resultados positivos. Nesse caso então a gente vai falar sobre uma empresa de, digamos, uma fabricação de eletrônicos e ela tem alguns problemas com relação ao gerenciamento dos seus fornecedores e até mesmo os equipamentos corretos para fazer uma gestão eficiente. Então a empresa ela estava tendo como consequência atrasos nas entregas, problemas de qualidade dos materiais e falta de um controle efetivo dos seus ativos. Então isso acabava tendo um impacto negativo com resultados ruins para a empresa. Essa empresa então ela buscou, fazia então uma maneira de conseguir melhores resultados através da gestão de fornecedores. O que que isso garante para a empresa? Uma qualidade melhor nos produtos, evita que a empresa ela tenha atrasos na entrega dos seus produtos e isso mantém uma relação de confiança e confiabilidade nos seus resultados. Sendo assim, o primeiro passo, se uma empresa está passando por isso, ela pode pensar em fazer uma pesquisa de mercado para entender então quais seriam os melhores fornecedores para atender as suas necessidades. Então, tendo fornecedores confiáveis, entendendo o histórico de entrega e qualidade desses fornecedores, a empresa então ela consegue manter relacionamentos mais sólidos, consegue negociar melhor preço das suas matérias-primas e condições melhores de compra. Sendo assim, uma empresa ela consegue, mantendo uma boa parceria com os seus fornecedores, ela consegue entender se ela está tendo bons resultados a partir então de alguns indicadores-chave, como por exemplo, avaliar o desempenho de entrega no momento certo, de atender as demandas que a empresa analisou durante esse período e como consequência então ela tem resultados positivos de entrega no momento certo, de produto com qualidade certa e consequência disso seriam então os produtos dentro da estimativa que a empresa tinha no seu planejamento inicial. Sendo assim, a empresa ela consegue reduzir gastos, reduzir os atrasos e garantir produtos de qualidade. Uma forma que a empresa pode fazer isso, ela é então tendo bons equipamentos ou patrimônios corretos para que a empresa então ela consiga atender essa expectativa. Por exemplo, ter um sistema onde ela consiga fazer o monitoramento das entregas feitas pelos fornecedores. Então identificar se os produtos vieram com qualidade que a empresa tinha estimado, se atendem à quantidade e ao tempo especificado no contrato inicial. Então dessa forma a empresa ela consegue pelo menos ter um registro e informações no tempo que ela tem de estimativa. Então nesse momento a empresa ela consegue ter bons resultados fazendo uma boa gestão dos ativos que a empresa tem. Como exemplo, um sistema informativo de gestão de stocks. Sendo assim, a empresa ela consegue ter uma eficiência melhor através de uma boa gestão de patrimônio. Os equipamentos certos utilizados de forma certa atingem então os resultados que a empresa tinha planejado anteriormente. Então planejamento, gestão com fornecedores e até mesmo a gestão de patrimônio podem obter importância muito grande para todas as empresas. Até mesmo uma empresa pequena ou uma empresa muito grande. Esse caso então ele vai juntar vários elementos que a gente falou durante a disciplina. Espero que vocês consigam visualizar isso de uma forma prática. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse conteúdo eu fico à disposição para conversar com vocês. Os tutores também ficam à disposição para conversar com vocês. Espero então que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês nos fóruns com os tutores ou até mesmo comigo para que vocês consigam então manter um aprendizado bacana para essa disciplina. Ok pessoal? Então agradeço a participação de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.